Estou fora de eles sem nada mesmo Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se descanse no meu amor E se me diz, que eu não sei E se você, me diz, que é o melhor Não é? 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 Então me deixe, me deixe, me deixe. O que é isso? Ela minha minha pequena, ela minha malha Ela minha fobia Ela minha mãe Ela minha minhas Ela minha minha mãe Ela minha malha Ela me limbo, eu sei, eu sei, eu sei, ela é o que é Nós comemos com o tempo a mena e o que é o tempo Nós comemos com o tempo nos nós nos dempou e nos derradia Nós não somos meus amigas, eu sou mesmo, eu decidi, então, eu sou um ponto em pouco Eu não me lembro, então eu preciso de um tempo em mente É isso simplesmente porque Você dorme pelo meu porte too caralhas Quando você está perto Aいたira até a 터 için Não escuraje Como eu falo Não será fácil Mas mal, usibu É necessário Mãe de ver 특 ater Mãe de ver Depes Seconda O colante Não tem Bom Que Não Quem Não Vem Não Vem Se ama é em é em isso é é em Ana, Ana Maria Ana, Ana Maria